Como parar de perder dinheiro no mercado financeiro? Eu vou pegar o meu exemplo de como eu parei de dar dinheiro para o mercado e comecei a retirar dinheiro do mercado, ou seja, me tornei consistente. O segredo, a palavra-chave disso se chama backtest. Quando você começa a operar no mercado financeiro, você ouve uma estratégia de fulano, pega um indicador na internet e tal, e você começa a operar e você começa a perder, você não sabe se aquilo funciona ou não. Porque você viu algum amigo fazendo na internet ali duas, três semanas e você já quer aplicar e você acredita que aquilo funciona. Porém, você não entendeu a fazer backtest. Não é aquele backtest de você pegar, olhar o gráfico, voltar duas semanas, testar, ah, beleza, vou lá e vou fazer e vai dar certo. Não, porque psicologicamente isso não vai dar certo porque você não conseguiu criar lá dentro do seu cérebro algo que seja realmente que você acredita. Ou seja, você está fazendo algo que é mentiroso. Ou seja, você está acreditando em algo que você não tem estatísticas. E o ser humano, já falei, cansei de falar aqui no meu canal, tem medo daquilo que desconhece. Então, a palavra-chave é faça backtest, se dedique a backtests. Só que não é um backtest de uma semana, um mês. Não, é aquele backtest onde você vai simplesmente se dedicar e ter bastante trabalho. Porque um backtest bem preciso, você consegue ter mais argumentos, você consegue ter mais estatísticas do que se basear. Foi assim que me tornei inconsistente lá em 2016, quando logo nos meus primeiros meses que eu comecei a perder muito, eu parei e pensei, opa, não é dessa maneira. Eu quero ter estatística, eu quero saber se algo que eu vou fazer agora funciona ou não funciona. Fui me dedicar a backtests, que é voltar ao passado e replicar. E aí que comecei a perceber que a maioria das técnicas que eu estava usando não funcionavam. Então, para que eu ia continuar fazendo aquilo ali? Por que eu ia baixar o indicador na internet se eu fazia o backtest e eu sabia que aquilo não funciona? É claro que achar algo que funciona é muito difícil, só que essa é a melhor maneira de você parar de dar dinheiro para o mercado. Porque daí você começa a parar de operar baseado em emoções, baseado no que os outros estão falando e tudo mais, e você começa a ver você mesmo as estatísticas do sistema. Então a dica que eu posso dar para você é, se dedique em backtests. É o único caminho que você pode fazer para parar de dar dinheiro para o mercado. Outra coisa também é você ter uma estratégia bem clara. Não adianta você ter uma estratégia super melabolante, que você usa 10, 15 indicadores na tela e você não sabe o que olhar. Ou seja, é baseado naquele momento, que você, por exemplo, faça uma pergunta para você. Você consegue replicar exatamente a operação que você fez semana passada, se voltar ao gráfico agora? Se a resposta for não, então isso não serve para fazer backtest. Por que? Você está baseado na emoção, no calor do momento. Então esse é outro tipo de técnica que geralmente é falha, porque como eu sempre digo, o ser humano tem medo daquilo que ele desconhece. Então a dica é, defina uma técnica bem fácil de replicar e faça backtest. Quanto mais tempo no passado você voltar, melhor. E aí você consegue tudo anotar em uma planilha e você consegue ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então beleza? Vamos parar de dar dinheiro para o mercado e vamos se dedicar em backtest? Valeu! Pessoal, antes de acabar o vídeo, deixa eu falar para você se inscrever no canal, deixar o like, que eu sempre acabo esquecendo. E envie esse vídeo, se você puder, para o seu amigo, aquele seu amigo no WhatsApp, que só está perdendo dinheiro. Valeu pessoal! É nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.